Ótimo dia, vamos lá! Hoje é dia de teste de 30 minutos por aqui, 10 minutos aquecendo, 20 minutos pra moer. Vamos lá, roda a vinheta, se inscreva aí no canal que ajuda pra caramba e vou mostrar um pouquinho do teste, valeu! Basicamente é o seguinte, varginha, 7 graus, 6 e meia da manhã, pouco carro. Esse teste é recomendado fazer um local plano e sem interrupções, só que aqui no sul de Minas a gente tem esse problema de local plano, né? Então eu escolho uma avenida aqui que tem uma altimetria mais leve, mas mesmo assim a gente tem uma altimetria. E tô vindo cedinho apesar do frio pra não ter interferência de carro, né? Até tentei treinar, na verdade não é uma pista, né? Tem um estádio de futebol aqui, tentei entrar em contato lá pra ver se eu podia treinar, é até comum. Só que pediram ofício, pediram pra entrar em contato com a secretaria. É um apoio muito grande dos órgãos públicos ao esporte amador, né? Então muitas vezes a gente quer saúde, quer que o hospital não esteja lotado de gente com comorbidades, porém o apoio é praticamente zero, né? Fica aí meu questionamento por que eu preciso ter um ofício pra treinar em uma pista pública, onde muitas vezes é aberto a jogos de futebol, de times de fora e tudo mais. Enfim, vamos falar do que precisa. Bom, o teste consiste no quê? São 10 minutos aquecendo, 5 minutos aí num Z2, 5 minutos num Z3. Pra quem não treina por zona de frequência cardíaca, isso é zona de frequência. Você precisa de um relógio pra medir e mesmo assim dar um delay e tal, mas é mais ou menos o que é próximo, assim, que é fidedigno ao que o treinador precisa. Depois desses 10 minutos a gente faz, é orientado pelo treinador, meu treinador é o Marco Schneider, aliás um abraço lá do Corrida Perfeita. Cara, muito gente boa, muito didático, triatleta, tô curtindo muito o treinamento lá no plano personal. Tem um link aqui na descrição do plano personal pra você que quer conhecer. Corrida Perfeita tem dois tipos de treino, o básico e o personal. O personal é bem mais completo, digamos assim. O básico eu treinei dois anos com ele, é espetacular também, agora que eu decidi evoluir por causa da minha ultramaratona, né? Mas o teste é 5 minutos leve, 5 minutos moderado, depois 20 minutos no meu máximo. Essa é a instrução. Sem pace, sem nada, eu só tenho que manter uma constância, né? Eu não vou sair lá pra, sei lá, 3 e 30, como se fosse um tiro e depois morrer em 5 no final do teste. Então 20 minutos tentando manter um pace ali regular, beleza? Pra que que serve esse teste? Serve basicamente pra definir suas zonas de treino. Então vai lá, me dá que a minha Z1 é no 5 e 10, a minha Z2 é no 4 e 50, Z3 não sei o que. Então basicamente é isso, pra definir minha zona de pace nos próximos treinamentos. É o tipo de teste que você quer ir bem, mas ao mesmo tempo não quer ir tão bem, né? Porque quanto melhor você for, quanto mais baixa a tua frequência, o pace e tudo mais, significa que você vai ter uns treinos mais pegados, né? Digamos assim. Vamos lá treinar então? Vou aquecer aqui, fazer meus educativos antes. Morri. E olha aqui, foi pior do que eu pensava. Caramba, velho. Nem todo dia, tem pão quente, né? Uh! Senhor! Voltando aos pouquinhos, a terra. Nem olhei ainda, mas deve ter dado aí pra 4, 4 e 2. Achei que eu ia bater uns 3,50, mas faltou. Ou não, né? Às vezes a gente superestima também a si mesmo. Mas tá bom. A vontade de largar a mão no meio do treino é gigante. Puta merda. Uh! Vamos que vamos. E aí a gente fala, valeu. Mais um feito. E aí E aí